Acharam que eu não ia aparecer por aqui de surpresa em um horário no qual eu não estou presente aqui no canal? Pois é, domingo passado eu deixei vocês na mão, né minha gente? Eu não consegui postar vídeo. Na verdade, eu tinha começado um vídeo falando das mudanças e tudo mais, contando pra vocês como foi na terapia, contando das compras que eu fiz, né, depois que a nutricionista mandou o plano alimentar pra mim. Só que no domingo eu tive uma crise de ansiedade e era uma coisa que não acontecia há muito tempo. Eu tinha sempre o princípio da crise e, gente, esse mês de novembro eu não sei o que aconteceu. É só pra situar vocês, tá? Eu vou conversar um pouquinho com vocês no vlog de hoje sobre essas mudanças, contar algumas coisas legais. E enquanto eu vou fazendo isso, eu vou me desmontando aqui porque eu acabei de gravar quatro vídeos. Quatro? Foram quatro ou foram cinco vídeos pro canal? Também tem um pro Instagram dentro desses vídeos. E eu vou aproveitar, né, pra fazer esse vlog e conversar um pouquinho com vocês, tirando a minha make e tudo mais. Peguei algodão e água micelar pra limpar o rosto. Eu finalizei as minhas gravações de hoje, então eu não vou ficar mais com essa maquiagem, embora eu esteja tão linda, porque meu rosto com acne sofre muito se eu deixo maquiagem por muito tempo. Como eu tava falando pra vocês, minha gente, esse mês de novembro eu não sei, né, o que aconteceu especificamente, mas eu tenho tido mais esse princípio de crise de ansiedade. Eu não sei se vocês já ouviram falar nisso, se vocês passam por isso, mas sabe quando você já acorda e sente que o seu corpo, ele está ansioso e que você pode ter uma crise? Mas eu sei que eu me cobro muito, sabe, com essa questão do trabalho e a minha rotina estava bem desequilibrada, porque trabalhar em casa é muito complicado. Eu não sei se vocês passam por isso, talvez durante a pandemia, né, com home office, vocês podem ter tido essa experiência. Mas eu trabalho aqui no meu quarto e isso meio que deixa a minha mente muito confusa sobre como equilibrar os horários pra tudo, sabe? E eu tava passando muito dos limites. E aí, gente, durante esse mês de novembro, eu senti muito esses sintomas físicos de ansiedade, o que foi muito ruim pra mim. Me fez sofrer bastante. Eu contei pelo menos cinco vezes que não é pra ter, né, na verdade. Não é nem pra sentir isso. E eu senti cinco vezes taquicardia, irritabilidade, um estresse muito grande. O meu estômago, ele sente muito isso. Tanto é que eu fico com refluxo muito forte, com queimação. Além disso, na hora de diarreia, assim, eu fico muito nervosa, eu fico tremendo muito. E aí, eu já conheço quando o meu corpo tá assim, eu conheço quando eu vou ter uma crise de ansiedade. Eu acordo assim. E aí, diante desses dias, eu passo, sabe, fingindo que eu não tô vendo nada. Fingindo que eu não tô assim, fingindo que eu não tô sentindo nada. Só que tem dias que eu realmente não aguento. Foi o que aconteceu domingo. Eu tava preocupada com algumas coisas. Algumas questões não saiam da minha cabeça. E como, eu não sei se eu já falei isso pra vocês, mas foi algo que eu aprendi, que a minha psicóloga já me disse. A minha ansiedade é muito mais pelo que eu penso que pode acontecer com as situações que já estão acontecendo, sabe. Tem uma situação X, e aí eu penso, não, os resultados disso podem ser isso aqui. E eu só penso em catástrofes, né. E aí, isso me faz ter crise de ansiedade. E aí, eu fiquei muito mal. Tipo, eu chorei, 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 chorei por muito. Assim, acho que eu fiquei mais de 30 minutos, assim, chorando, pensando mesmo. Refletindo sobre algumas coisas e em outras, exagerando, assim. Mas, quando a crise acontece, a gente meio que não tem controle de como as coisas vão terminar, né. E aí, depois de um bom tempo, assim, chorar me aliviou bastante. Foi, tipo, instantânea, assim, só de colocar pra fora essa dor que a ansiedade tava me causando, me aliviou muito, sabe. Eu realmente me senti melhor, e aí foi aliviando a crise. E logo mais eu fiquei bem. Tomei o chá de mulungu, que foi o chá que a minha psicóloga passou pra essas crises. Pra tomar no dia a dia, quando eu não estiver bem, eu estou tomando. E realmente, posso dizer pra vocês que fez diferença e tá fazendo diferença na minha rotina. Aí, como eu fiquei muito, assim, muito sensível ao que eu estava sentindo, eu não consegui gravar o vlog, terminar o vlog. Que era justamente pra contar sobre as coisas que a gente falou na última sessão, que eu queria muito compartilhar com vocês. Que foi muito legal. Aí, por isso que realmente eu não apareci. Mas agora eu vou contar pra vocês como foi essa questão da terapia. Eu tava em Maceió, e eu vou pra Maceió a cada 15 dias pra ver meu noivo, seus familiares, pra estar com ele também, pra ir pra terapia, né. E aí, nesse dia, gente, eu não consegui ir. Eu estava lá pra ir presencialmente e não consegui, porque... Sério, eu não sei na região de vocês como tá essa questão de Uber. Mas em Maceió tá horrível. Eles ficam o tempo inteiro cancelando, cancelando, cancelando as viagens. E eu não consegui, de jeito nenhum. Quatro cancelaram. Eu não consegui chegar no consultório. E a gente fez online mesmo. Ela tinha até preparado o material pra gente trabalhar. Ela tinha dito pra mim que iria trabalhar, né. A raiz dos meus traumas, da minha ansiedade, dos meus problemas. Voltando muito mais pra essa questão do passado. Só que eu acredito, né, realmente que isso precisa ser feito presencialmente e não online. E aí, não deu pra fazer. A gente foi discutindo algumas coisas. Eu fui contando pra ela, que fui pra nutricionista, que foi muito legal. E eu falei realmente a qualidade do meu sono, que eu tava tendo terror noturno. Não tava conseguindo dormir bem. Não tava conseguindo dormir com qualidade. Eu ia dormir muito tarde, mexendo no telefone. Tipo, eu ficava até de madrugada. Eu acordava muito cedo, cerca de seis e meia, sete. E dormia mais ou menos cinco horas, seis horas. De forma péssima, porque eu acordava muito devido aos pesadelos que eu tinha. E aí, com isso, ela falou comigo pra gente fazer a higienização do sono. O que eu achei muito legal, muito interessante. E eu quero compartilhar isso com vocês. Vou contar tudo pra vocês. Agora eu vou dar uma pausa, eu vou lavar meu rosto. E deixar o meu celular carregando. Porque ele já mostrou que tá com bateria fraca. Eu não vou conseguir continuar o vlog agora. Mas assim que ele carregar, eu volto aqui pra gente conversar sobre isso. E aí, gente, o meu celular carregou. Aí eu vim aqui conversar com vocês. Já são três horas da tarde. Quando eu tava falando com vocês ainda, ia dar meio-dia. E aí, eu fiz várias coisas. Almocei. Lavei louça. E fiquei um tempão olhando o TikTok. Aí eu disse, tem um vlog pra continuar. E aí, me sentei aqui. Já vou contar pra vocês porque eu não tô sentada na minha cama. Com um cenário bonito de fundo. Tô gravando assim, pertinho da parede. Como eu tava falando pra vocês, né? Eu estava tendo uma qualidade, assim, de sono péssima. E terror noturno, os pesadelos e tudo mais. Aí, quando eu fui pra última consulta com a psicóloga. Eu vou ter outra amanhã. Mas há 15 dias, né? Que eu fui pra terapia. Foi muito legal. Porque ela conversou sobre essa questão do sono. Falou dos meus hábitos. E que isso tava fazendo com que a minha mente ficasse confusa. Com relação a trabalhar no meu lugar de descanso. Porque tudo eu fazia me apoiando na minha cama, né? Seja pra gravar, eu sentava na cama. Ficava gravando, sentada. Ou então, fazendo roteiros de vídeos que eu tinha pra gravar. Ou tudo que eu ia fazer. Assistindo, passando meu tempo. Eu tava sempre sentada na minha cama. E, na verdade, a cama é um lugar de repouso, de descanso. Eu estou ali trabalhando durante o dia. Fazendo minhas coisas. E à noite, eu vou dormir na minha cama. Só que eu pegava todas essas questões de trabalho. E eu levava pro meu lugar de descanso. E aí, ela me passou a higiene do sono. Que dura 21 dias. E que tem várias regras bem interessantes. Que eu devo cumprir durante esses 21 dias. Realmente é bem assim. Puxado, eu digo pra vocês. Porque não é fácil mudar hábitos negativos. E eu ficava assim. Nove e meia. Por aí, eu entrava no quarto. Pra dormir, me despedia, né? Pedia a bênção dos meus pais. Java boa noite e todo mundo vinha. Pra dormir. E aí, eu ficava até meia noite. Até uma hora. No TikTok. Assistindo vídeos no YouTube. Respondendo mensagens no Instagram. E isso pra mim não era nada saudável. Porque esse é o risco de trabalhar em casa. Você passa muito mais da hora que você deve ficar trabalhando. Eu acordava já. A primeira coisa que eu fazia era pegar o celular. Pra olhar o Instagram. Quantas pessoas estavam me seguindo. Pra olhar se tinha mensagens novas. Pra olhar se tinha e-mails novos. Olhar como era que tava o andamento. Os insights mesmo do canal, né? Se tava em alto. Se tava caindo e tudo mais. E isso meio que tava me deixando doente. Porque eu vivia igual zumbi. Dormia e acordava só pra isso. E aí, uma das coisas que eu não posso fazer, né? Durante esses 21 dias. É usar a minha cama pra qualquer outra coisa que não seja dormir. E aí, isso tem sido mais difícil pra mim. Porque tudo eu fazia me apoiando na minha cama. E agora eu não posso mais agir dessa maneira, né? Por isso que eu tô procurando outros lugares pra gravar. Vocês percebem que quando eu tô ali perto da janela, eu não fico sentada. Dá pra ver muito mais a prateleira que tem assim na cama. Porque eu fico gravando em pé. Quando eu não gravo lá, eu gravo na sala, sentada no chão. E eu então pego um banco, monto um cenário, alguma coisa. Porque eu realmente não posso ficar na minha cama. E aí, eu acho que tem, o que? Uma semana? Porque quando eu fui pra lá, eu fiquei alguns dias em Massael. E aí, eu não quis começar lá. Eu queria começar realmente quando eu voltasse pra casa. E aí, eu acho que tem nove, oito dias que eu comecei essa higiene do sono. E os primeiros dias não são fáceis. E aí, ela sempre fala muito sobre não assistir nada que seja estimulante, né? Perto da hora de dormir, seja filme de terror ou ação. Filmes de suspense. Pra não ler perto da hora de dormir. Pra não fazer atividade física. Pra não tomar nada assim perto da hora de dormir. Pra você não ficar acordando durante a noite. Ela fala pra você sempre deixar o seu ambiente, o lugar que você é mais rica, muito iluminado. Se tiver janelas por perto, deixar aberto. Pra que o seu corpo entenda que é o dia. Tá claro. É o momento em que você tá fazendo suas coisas. Que você tá trabalhando, tá produzindo. E aí, quando vai anoitecendo, quando vai escurecendo, O seu corpo também vai entendendo que já tá na hora de descansar. Já tá na hora de parar. E aí, eu vi que realmente isso funciona muito bem. Estava tudo desregulado, gente. O meu intestino tava mal. Tava, sério, muito ruim. A minha alimentação tava ruim. O meu sono estava péssimo. Eu estava tendo muitas crises de ansiedade. Isso prejudicava o meu corpo. Meu estômago vivia doendo. E ainda dói, assim, quando eu tô com crise de ansiedade. Mas, tudo isso tá sendo reduzido. E aí, eu achei muito interessante essa questão da higiene do sono. Ela sempre fala também, se você for ter o hábito de dormir no mesmo horário, Todos os dias de dormir, acordar. Não dormir mais que oito horas. Somente o necessário pro corpo descansar bem. Se ficar bolando na cama, quando você for deitar, Não tá conseguindo dormir, levanta. Vai fazer alguma coisa. Seja ler, seja assistir uma coisa leve. E quando vê que tá voltando sono, vai pra cama e fica. Uma coisa que eu percebi, e que eu tô gostando muito, É que quando chega perto de nove, nove e meia, Eu já vou sentindo um sono muito grande. E aí, eu já começo a me preparar. Noto qualquer coisa que eu tenho que fazer no dia seguinte. Já me despeço do meu noivo, de que eu estiver conversando pelo WhatsApp. E aí, eu já deixo o meu celular longe. Porque antes eu deixava do lado da mesinha de cabeceira. Já deixava perto. E quando eu acordava de madrugada, eu pegava. E isso faz muito mal pra nossa mente. Então, eu deixo ele naquela mesa amarela que eu tenho aqui. Já longe. E aí, vou dormir. E, gente, tá sendo incrível como o meu corpo já tá acostumando. Porque antes, eu não tinha... Eu ficava realmente naquela, assim, acordava quando o despertador tocava. E eu tô indo dormir dez, dez e quinze, né? Eu já... nove e meia eu já tô vindo deitar. Mas dez, dez e quinze eu tô pegando no sono. E aí, quando é seis horas, seis e três, O meu celular desperta seis e meia. Eu já acordo. E eu acho isso incrível. Outra coisa que eu tô fazendo é... Quando eu acordo, tem um canal muito legal. O nome da moça é Fernanda... Alguma coisa. Eu sei que ela ensina yoga. E eu acho muito interessante porque eu sempre acordava com muita dor no corpo e muito indisposta. E eu não consigo fazer exercícios logo de manhã. Eu me sinto muito mal-humorada. Eu me sinto muito sem energia de manhã. E aí, eu comecei a fazer essa yoga pra acordar. Geralmente, cinco, dez minutos. E é muito legal porque estica o corpo inteiro. Tem algumas torções que eu acho excelentes, assim. Realmente, o meu corpo dá uma acordada. E, gente, é incrível como o meu intestino funciona. Eu percebi, gente, todos os dias. Esses oito dias que eu fiz esses hábitos. Todos esses hábitos novos. O quanto é incrível. Assim que eu acordo, eu arrumo a minha cama. É a única coisa que eu tô fazendo é a yoga. E aí, eu faço, né, na cama. Quando eu acabo, direto pro banheiro. O meu intestino está funcionando perfeitamente assim. E eu tô achando isso maravilhoso porque eu sofri há muito anos. E é isso, gente. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre higiene do sono. Eu não sei se é algo que tem disponível na internet. Isso foi criação da minha psicóloga. Mas eu sei que tá me ajudando muito. Eu nunca tinha dormido tão bem quanto eu estou dormindo nessa última semana. E outra coisa, eu tô com sono. Agora vocês estão vendo até pela minha olheira. Geralmente, à tarde, eu fico com sono. Só que se eu durmo à tarde, à noite, eu não consigo dormir. Eu perco muito tempo. Eu fico com a mente muito inquieta. Então, foi outra coisa que ela me proibiu também. De não dormir durante o dia pra dormir bem à noite. E eu acho que essa é a melhor opção mesmo. Então, eu tô muito feliz por estar fazendo isso. Por estar compartilhando também com vocês. Amanhã, eu tenho consulta com ela. E aí, eu vou contar como é que estão sendo todas essas mudanças. E também, já tô ansiada pra saber o que a gente vai trabalhar amanhã. Quero contar pra ela dessa crise que eu tive domingo. E desses princípios de crise que eu acabei tendo agora em novembro. E, gente, eu fiz várias comprinhas. Eu comprei tudo. Praticamente tudo. Eu acho que só faltou... Eu vou mostrar pra vocês. Só faltou a manteiga de... A pasta de amendoim foi a única coisa que faltou. Que a Nutri pediu que eu incluísse pra o meu pré-treino. E eu não comprei. Eu acabei não comprando. Mas eu comprei outras coisas. Eu vou mostrar pra vocês agora. Então, meninas. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu fiz as compras que a nutricionista me receitou. Colocou no meu plano alimentar. E aí eu vou mostrar um pouquinho pra vocês o que foi que eu comprei. Eu fui na loja de produtos naturais. E aí eu aproveitei pra comprar uns temperos. E algumas sementes também. E outros chás. Esse chá aqui de hibisco, ela passou pra mim. Não precisa não, mãe. Tirar. Tá dentro da dieta o chá de hibisco. E aí ela passou essa fibra aqui. Que é o piscílio. Acho que é assim que fala. Pra colocar nas vitaminas que eu fizer. Vocês sabem que tem toda aquela questão, né? Do estômago, entre outras coisas. E aí, de temperos. Eu só trouxe a páprica defumada. E o chimichurri. Que a gente gosta muito aqui em casa. E comprei outros no mercado. Manjericão e salsa. Que eu me arrependi. Eu deveria ter comprado também por grama nessa loja de produtos naturais. Mas enfim, já tinha comprado. Aí eu trouxe também o amendoim. Pra tentar fazer o leite vegetal. Porque eu não tô podendo tomar. Leite de vaca. Vou ver também depois com aveia. E olhar qual é o que eu gosto mais, né? Que eu nem sei se eu vou gostar do leite vegetal. Mas enfim. Aí eu trouxe gergelim. Também me arrependi porque eu trouxe muito. Deveria ter comprado menos. Porque gergelim só na salada. Enfim. Trouxe semente de girassol. Que eu adorei. É bem gostosa. Eu lembro um pouco o amendoim. A chia. Que ela também passou pra comer com frutas. Colocar no suco. O extrato de própolis vermelha. Que ela colocou pra eu tomar três vezes na semana. Antes do café da manhã. E aí como eu não tô podendo consumir coisas assim com farinha branca. Tipo arroz normal, macarrão e tal. Eu comprei a quinoa. Nunca comi. Também tô muito curiosa pra saber se eu vou gostar. Não tinha arroz integral. Eu queria. Mas lá não tinha. Eu trouxe cacau também. E eu gosto bastante dessa marca Mãe Terra. Eu já tinha comprado outras coisas. Inclusive uma coisa que eu gosto muito é da granola dessa marca. E eu sempre comprava, né? Desde que eu tentei começar a minha dieta. A de banana. Só que eu enjoei um pouco. E aí dessa vez eu trouxe essa de frutas e mel. Que ela tem seis grãos e tudo mais. E eu gosto das granolas dessa marca. Também tinha granola na loja de produtos naturais. Depois eu fiquei pensando se não seria mais barato. Porque essa aqui custou 30 reais. Se eu não me engano esse pacote de 800 gramas. Não sei quanto seria lá, né? Mas da próxima vez eu vejo o que é que compensa mais. Aí comprei atum. Eu prefiro o atum do que a sardinha. Eu sei que tem a sardinha ralada que parece um pouco com o atum. Mas eu não sei. Eu vi um vídeo no TikTok que tinha um arranho dentro da lata de sardinha. E eu fiquei sem querer comer. Eu comprei esse mix aqui pro lanche. Que tem amêndoas. Amendoim, uva, passa. O que é que tem mais aquele que é cacheadinho? Como é que chama? Nozes. E castanha de caju. Um de cada no lanche com fruta. Aí eu não comprei muito. Além disso, eu comprei também linhaça. Comprei a dourada. O que mais? Macarrão integral pra comer de vez em quando. Ela falou pra eu fazer a salada com... Fazer um molho de mel com mostarda. Não achei nenhuma mostarda fitness. Aí eu trouxe essa aqui. Mas como só é um pouquinho, né? Eu não sei. Deixa eu ver. Não tem a tabela. Tem... Uma colher... De sopa. Nove calorias. E aí pro lanche também essas barrinhas. Que elas têm baixa caloria. E eu comprei de sabores diferentes. Morango. Banana. Essa de brigadeiro. Que é gostosa. E essa daqui de doce de leite pra provar. O que mais? E esse chá aqui de mulungu. Foi a minha psicóloga que passou. Ele é calmante também pra ansiedade e crise de pânico. Eu tomei ontem antes de dormir. E fiquei bem relaxada. Foi dando sono rápido. Que eu tenho... Ela me falou que eu tenho terror noturno. Porque eu não durmo e fico sonhando muito com um monte de coisa. Aí ela disse que o chá ia me ajudar. Porque a Nutri me passou um floral. Só que a minha psicóloga acha que não é necessário. A introdução de nenhum fármaco agora. Ela prefere que eu tome chás. Então... Foram essas as coisas. Sim, minha gente. Esqueci de mostrar pra vocês. Aí comprei também esses vegetais congelados. Ervilha. Brócolis e couve-flor. E ela me passou também esse suplemento picolinato de cromo. Ela me passou de 350mg. Só que não tinha lá. Eu comprei de 200mg. Ela disse que servia também. Gente, vocês viram que tem muita coisa natural, né? Não tenho dificuldade. E na verdade eu nunca tive pra comer legumes. Pra comer salada e tudo mais. Eu não tenho. Realmente eu gosto de comer todos os dias uma refeição diferente. Eu não me sinto bem comendo assim. Todos os dias. O arroz, feijão, a carne. O arroz, feijão, a carne. Eu gosto sempre de variar. Então incluir esses legumes na minha rotina é muito bom. Eu tenho às vezes preguiça de fazer. Mas eu gosto. Entendeu? E me faz muito bem. A única coisa que é difícil pra mim ainda é ter que me adaptar ao leite vegetal. Porque eu fiz vitamina com leite de amendoim. E eu não curti muito. Porque ficou muito espesso. Eu senti que ficou muito gorduroso. Não sei explicar pra vocês. Mas não ficou fluido, sabe? Como a vitamina feita com leite animal. Mas assim. É realmente uma questão de ir se adaptando. De ir testando coisas diferentes, né? E aí eu sinto falta de fazer vitamina C pro pré-treino. De fazer, por exemplo, um mingau à noite pra comer. Porque eu não quero estar comendo o leite. Como ela pediu pra eu tirar. E aí eu vou ver se eu acho depois o leite em pó sem lactose. Não sei se vai adiantar, né? No meu caso. Mas eu vou ver. Depois eu vou conversar com ela na próxima vez que eu for lá. Que é no dia 12 de dezembro. Eu não sei se é dia da semana. Se ela vai poder me atender. Mas completa um mês que eu comecei certinho. E aí eu vou conversar com ela. E eu vou trocando figurinha com vocês. Sobre os treinos que eu tô fazendo, gente. Eu não mostrei pra vocês ainda. Porque como eu falei. O meu notebook quebrou. Aí antes eu fazia o treino pelo notebook. E gravava com o celular. Quando eu tava gravando pra vocês. Só que aí eu não tô conseguindo fazer isso. Porque eu treino assistindo pelo celular. Mas se Deus quiser. Agora eu vou receber de uma campanha que eu participei. E aí eu vou pagar o conserto do meu notebook. Que só, coitado. Só porque caiu no chão. Não vale a pena. É um notebook assim. Excelente. Não vale a pena dispensar por causa disso. E aí eu vou compartilhando tudo com vocês. Eu tô realmente muito empolgada. O meu problema é querer tudo assim. De um dia pro outro, sabe? Hoje eu tirei fotos do meu corpo pra comparar 15 dias atrás. Já tem diferença. Só que eu queria, assim, uma diferença gritante. Aí eu já fico me cobrando. Sendo muito carrasca comigo. Mas eu preciso realmente ter mais paciência. Eu vou deixar aqui na descrição os vídeos de um canal maravilhoso que eu achei. Eu não sei de onde essas meninas são. Eu sei que elas falam espanhol. E que elas são incríveis. Eu conheci o canal delas através da Camila Cabral. Ela postou que tava treinando com elas nos stories. E eu comecei a fazer também. E é... Assim, maravilhoso. Você fica pingando. Você quer cair no chão de tão cansada. De tão incrível que é. E vale muito a pena. Queima muita caloria. Aí eu vou deixar aqui na descrição. Caso vocês queiram. Se estão nesse processo aí também. Procurando formas de treinar em casa. E é isso, gente. O vlog de hoje foi rapidinho. Só pra gente bater um palco e atualizar vocês. E as coisas que estão acontecendo por aqui. Dessas mudanças. Amanhã eu volto aqui pra mais um vídeo com dica capilar. Vídeo de rotina testando produtos. E domingo a gente se encontra novamente em mais um vlog. Um super beijo. Fiquem com Deus. Tchau.